Oi gente, estou aqui na Osteria de la Colombiana, é uma produção agrícola bem familiar, eles têm um restaurante também, eles atendem só com reserva, se vocês quiserem, fica aqui na cidade de Garibaldi. Vamos conhecer mais essa propriedade então. Então, talvez não é aquelas estruturas que nem vale dos vinhedos ou caminhos de pedra, mas aí virou uma coisa mais industrializada, mais comercial, que é o contrário nosso, a gente continua sendo agricultor, continua transformando essas frutas, esse leite, enfim, as coisas dentro da propriedade e recebe visitantes. Em Selimas a gente tem uma grande variedade de frutas dentro da nossa propriedade que a gente transforma em geleias e compotas, enfim, e conforme a parou a estação, porque agora nós estamos fazendo abóbora, semana que vem nós vamos começar a trabalhar com as laranjas e bergamotas, com cítricos, que ainda não estavam bem doces, agora eles já concentraram açúcar, porque a gente não usa conservantes, nem nada para alterar, porque que nem ano passado foi o primeiro ano que a gente fez as geleias de bergamota, da bergamota nativa, da casquinha lisa, então são produtos que tem outro gosto que tu não vai encontrar em lugar nenhum, pode ter que encontrar a geleia de bergamota, uma dessa bergamota. E nós temos pomares extremamente definidos, é uma integração, tem o pêssego, ali em cima tem o figo, lá vai ter os cítricos, enfim, é tudo meio integrado, existe uma definição, como é pequena propriedade de migrante italiano, tudo junto e misturado, que é bem típico nosso. Então, para criar as galinhas, enfim, como tem bastante, tipo cítricos agora, tem bastante desperdício no chão, então a gente cercou e colocou as galinhas, patos, enfim. Só que a gente teve que aumentar a produção de galinhas, patos, vovô, porque nós começamos a ter aumento de fluxo de pessoas, então começamos a ampliar. Toda época eles vão ter alguma fruta caindo para eles se alimentarem, que daí não é desperdício, porque vira adubo, vira alimento para eles, então há todo esse ciclo da própria natureza. Tchau. 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 Então é isso, pessoal, o passeio foi ótimo, vale super a pena vir até aqui, Garibaldi. Uma experiência bem legal, toda a comida estava muito boa, o preço super em conta. O meu almoço com vinho deu R$ 68,00, tudo orgânico, tudo feito aqui, tudo maravilhoso. Então é isso, se inscrevam no canal, curtam, acessem o blog, gastoterapia.com.br. Beijo.